Olá queridos, sejam bem-vindos ao programa Profecias Bíblicas, Esperança das Nações. Louvamos a Deus por sua presença, porque você está aqui conosco e também pela presença do Deus Eterno, porque eu sei que quando nós estamos orando, pedindo a benção dele, ele se faz presente. Eu quero orar agora, para pedir a Deus que nos abençoe nesse último estudo da série Profecias Bíblicas do Livro de Daniel. Vamos orar juntos agora? Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, bendito seja o teu nome, pela graça, pelo privilégio do Senhor Jesus Cristo, porque temos a redenção no nome dele, no sangue de Jesus, porque sabemos que nosso futuro está garantido quando olhamos para Jesus Cristo, porque tem nos deixado na Bíblia tantas e tantas mensagens grandiosas e direcionamentos para que possamos viver nessa terra de acordo com a tua vontade. Te pedimos agora que nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, que está no lugar Santíssimo do Santuário Celestial. Amém, Senhor! Queridos, vamos abrir novamente a nossa Bíblia, no Livro de Daniel, nessa nossa excursão que estamos fazendo, pela Palavra de Deus. Estamos estudando o Livro de Daniel e especialmente o capítulo 12. E eu queria lembrar você que se você por acaso deixou de escutar algum programa, perdeu por algum motivo, por favor entre em contato conosco, porque nós vamos mandar todo esse material para a sua casa. Vamos fazer com que você receba e vamos responder as suas perguntas, vamos trabalhar com a Bíblia com você, para que você tenha contato com as coisas que Deus quer que você entenda para esses últimos dias da história da terra. Perceba comigo um verso interessante de capítulo 12. Olhe bem. Capítulo 12, verso 3. A palavra eternamente é uma palavra muito poderosa. Ela denota nunca mais terminar, nunca mais acabar. Aqui diz de uma bênção, de uma felicidade eterna. Eu queria chamar a atenção para você de um outro detalhe que está aqui no capítulo 12. O que foi que Daniel ouviu? Capítulo 12, verso 13. Tu, porém, Daniel, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás e então no fim dos dias levantarás para receber a tua herança. Olha que coisa linda. No fim dos dias levantarás, ele vai ser ressuscitado, para receber a herança dele. Olha que coisa linda, que espetacular isso. Eu vou te fazer outra pergunta. Como Daniel descreve esta herança que ele vai receber no final dos dias? Vai aí mesmo no livro de Daniel, no capítulo 2. Daniel capítulo 2, verso 44. Olha que coisa linda. Eu vou ler com você. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. É o reino de Deus, a herança do povo do Senhor, é o reino do Senhor, é o reino de Deus, meu querido, minha querida. E isto é para você, é para que você receba esta verdade que foi dita a Daniel que ele receberia. O que será dado ao filho do homem no final dos tempos? Daniel 7, 14. Abra sua Bíblia em Daniel 7. Dê uma olhada no que vai ser dado ao filho do homem no final. Daniel 7 e o verso, dê uma olhadinha, 14. Percebe isso? Foi dado, foi lhe dado o domínio e honra e o reino e todos os povos, nações e língua o adoraram. O que você entendeu? Todos os povos, nações e língua adoraram e lhe recebeu o reino. Agora veja, o seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino é o único que não será jamais destruído. Que coisa fantástica, não é? Diz que o reino que vai ser dado a Jesus é o único que não será jamais destruído. Queridos, se houver algum dominador, presidente, governador, que estiver me ouvindo, eu quero lhe pedir para você depositar sua confiança, sua esperança no Senhor Jesus Cristo. É o único reino que não será jamais destruído. E eu espero que essa mensagem chegue a todos os lugares da terra, porque as pessoas precisam entender que o único reino, seja político, dominador, religioso, que vai permanecer para sempre, é o reino do Senhor Jesus Cristo. Isso deve encher o nosso coração, isso deve encher o nosso coração de esperança no futuro e naquilo que aprendemos. Mais uma pergunta para você. O que Jesus retribuirá? A quem que ele vai retribuir? Dê uma olhadinha, por favor, Daniel 7, 27. Dá uma olhadinha. Daniel 7, verso 27. Aí mesmo. O reino e o domínio e a majestade de todos os reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. A Bíblia traz essas informações de uma forma muito grande, muito bonita, muito cheia de poder. O que você entendeu disso? Os reinos e o domínio e a majestade de todos os reinos do céu serão dados ao povo do Altíssimo. Daniel entendia isso, ele sabia isso. Ele sabia onde estava investindo todas as suas esperanças. Uma outra pergunta agora para você. Como resultado do julgamento, o que os santos vão possuir? Daniel 7, verso 22. Olhe bem o que está escrito aqui. Até que veio o ancião de Dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Você compreendeu que coisa séria? Todo trabalho que Jesus está fazendo é em função, em razão minha e sua. O Senhor Deus tem trabalhado nesta questão da nova terra, trabalhado nesta questão deste mundo, em todo o plano da redenção, pensando em você e pensando em mim. Pensando em nossas famílias. Não é ele o privilegiado nisso tudo. Veja que ele já tem o céu, ele é dono de tudo. Ele está trabalhando por mim, por você, por nossa raça, por este mundo, pela raça humana. Queridos, o que Jesus chama de herança dos salvos? O que é na linguagem de Jesus a herança dos salvos? Veja em Mateus, capítulo 25, verso 34. Lembra que a última vez que nós estivemos juntos, nós estudamos o livro de Mateus, no capítulo 24. Agora, dê uma olhada em Mateus 25, verso 34. O que é a herança dos salvos? Dê uma olhada. Qual é a herança dos salvos, então? O reino que Deus preparou desde a fundação do mundo. Imagine este reino, onde você não vai ter nunca mais nenhum tipo de angústia, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de sofrimento. Um reino onde você vai ter ruas de ouro, não asfalto como daqui. Onde você vai ter as frutas mais frescas e mais gostosas que existem. Onde você vai poder viver para sempre no mundo de paz e felicidade. Mas o que eu estou falando é de um reino material. O principal disso tudo, pela graça de Deus, é estar com Jesus. E além disso ainda, é poder estar vivendo nessa terra, num tempo para ser testemunha viva. Para provar que Deus está certo e que o diabo está errado. Que quem comanda a nossa vida é o Deus eterno, é Jesus Cristo. Aquele que criou o universo. Aquele para quem servimos e a quem damos toda a nossa glória. A toda a glória e honra. Eu tenho uma outra pergunta para você. Quando os salvos forem, o que vão herdar? Quando as pessoas forem salvas, elas vão herdar o que? Mateus 5, versículo 5. Dê uma olhadinha. O que é que nós vamos herdar? Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o que? A terra. Queridos, o que vai ser destruído aqui é o pecado. Deus vai reorganizar este planeta. Deus vai trabalhar novamente neste mundo. E vai transformar esta terra naquilo que ele havia pensado que deveria ser sem pecado. Deus nunca planejou que o pecado haveria de existir. Por Deus, este planeta deveria existir para sempre em plena felicidade. O pecado é um hiato. É um tempo que existe entre eternidade. Deus está agora resolvendo o problema do pecado. Mas a vontade de Deus é que nunca houvesse um só dia de angústia e tristeza. Deus planejou um mundo perfeito para você e para mim. Deus quer que você viva em plena paz. Deus quer que você viva em plena confiança, em felicidade completa. E vai ser assim daqui uns dias, no mundo onde ele governa, onde ele é o presidente, naquele reino que vai permanecer para sempre. Mais um detalhe. Que tipo de corpos nós teremos quando formos para o céu? Será que vai ser assim como você e eu somos agora? Eu preciso que você compreenda isso. Filipenses capítulo 3, verso 21. Vai para a sua Bíblia em Filipenses. Você vai compreender que tipo de corpos nós vamos ter. Filipenses capítulo 3, verso 21. Vamos ler? Eu quero ler com você. Eu faço questão que você encontre. Quando você encontra e lê com seus olhos. Há uma diferença de que quando somente eu falo. Vou ler com você. Que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Teremos um corpo como é o de Jesus. O corpo que Jesus tem agora, por ter sido ressuscitado, é o corpo que nós teremos. Você não acha isso interessante? E você se lembra que Jesus, quando ressuscitou, ele passava através das paredes? Os discípulos estavam reunidos num local, quando de repente Jesus apareceu no meio deles. Isso foi após a ressurreição. Mas Jesus também comeu entre os discípulos. Que coisa incrível! Como é isso? Queridos, as coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, e que jamais penetrou no pensamento humano, são as que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Isso é uma parte do que Paulo disse. Isso é uma realidade. Jesus tem preparado surpresas agradabilíssimas para você e para mim. E ele está reservando isso para um futuro bem próximo, louvado, seja o nome de Deus. E é isso que eu e você devemos esperar com alegria e estarmos nos preparando para que aconteça. Eu quero muito estar preparada para esse dia. Eu tenho corrido a minha vida, vivido a minha vida em função disso. Em nome de Jesus, trabalhe a sua vida e a vida da sua família também para isso. Que atividades os santos vão ter na nova terra? O que será que vão fazer? Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 65. Isaías 65 vai lhe mostrar que atividades nós vamos ter ali. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías. Eu faço questão de ler com você para que você encha o seu coração. Vamos juntos? Isaías, capítulo 65, verso 17. Encontrou? Olha o que está escrito aqui. Vede, eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Não vai ser feito lobotomia nas pessoas. Elas não vão perder a memória, perder a cabeça, vão deixar de entender a vida. Não vai ser isso. O que acontece é que o pecado, o mal e o nosso passado não vai doer mais. Não tem mais aquela lembrança de tristeza das coisas passadas. Você conseguiu entender? Se fosse possível que Deus então tirasse totalmente a nossa lembrança de qualquer coisa do passado, ele já teria feito isso por ocasião quando Satanás pecou. Ele tiraria da cabeça de todos os anjos que há o pecado. E então a prata de Adão e Eva. E faria com que eles nunca lembrassem de nada. Queridos, nós vamos lembrar sim que um dia passamos pela redenção, que Jesus Cristo tomou o nosso lugar e vamos estar gratos pela eternidade inteira. Só que o nosso passado de dor, as coisas ruins que fizemos, já não vai doer mais em nós. E vamos tentar lembrar de algo para pedir perdão e já não vai mais existir. Por quê? Porque os pecados foram consumidos, foram jogados no fundo do mar. Bendito seja o nome do Senhor Deus eterno. A ideia de serem jogados no fundo do mar é uma metáfora que Deus usa para poder explicar que Ele lança em lugares tão profundos e tão distantes que nós não encontramos mais. Não é interessante saber isso? Assim é o nosso Deus. E é isso que Ele planeja para mim e para você. Vamos continuar lendo Isaías 65. Veja aqui do verso 21 em diante. Queridos, aqui nós trabalhamos para que outras pessoas possam usufruir do nosso trabalho. Você diz, mas isso é muito bom, mas eu quero lhe dizer uma coisa. O que está querendo dizer este verso é que nós não viveremos como empregados das pessoas e que nós construíremos casas para nós mesmos morarmos. Queridos, quantos de nós temos o nosso trabalho? Construímos casas para que outras pessoas morem e nós mesmos não temos as nossas? Quantos de nós estamos trabalhando em coisas tão boas e tão importantes que poderiam ser nossas, mas não são nossas, porque nossa condição não chega e não chega até ali, não é? Isso é tão sério, é preciso que você perceba que Deus está preparando para você um mundo onde você vai ter a autonomia e a felicidade de poder dizer eu realmente estou num lugar onde eu me sinto filho e numa família. Deus planejou isso para você. A desordem que existe hoje nesse planeta nunca foi plano de Deus. Isto é o resultado do governo de Satanás. Jesus, quando governa, ele permite que seus filhos vivam em igualdade e em justiça. E esse é o plano de Deus para nós. Continua lendo para você ver agora o verso 25. Como a Bíblia descreve a nova terra? Dá uma olhadinha aqui no verso 25. O lobo e o cordeiro apacentarão juntos. O lobo e o cordeiro? Olha o que mais. O leão comerá palha como boi, mas o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aí você pode estar pensando, mas Maísa, lá no céu vai ter serpente? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O verso seguinte diz, não se farão dano nenhum e nem mal no meu santo monte. Sabe por quê? Queridos, isso é tão sério, tão sério. A serpente, da forma como ela existia no início, que ela não fazia mal a alguns animais, não se comiam um ao outro, isso não existia. Vai ser assim quando Jesus Cristo voltar. Esse instinto animal, o instinto do pecado, de agressão, não vai mais existir, nem mesmo nos animais. Que mundo fabuloso, esse que Deus está planejando para você e para mim, o qual Ele está te convidando para viver nele. Que Deus tão bom, o que é isso? Abra aí a sua Bíblia novamente em Isaías capítulo 35 agora. Eu quero que você veja capítulo 35, o verso 1 e 2, para que você veja algo tão bonito que Deus fala ali ao descrever a nova terra. Isaías capítulo 35, verso 1 e 2. Vamos juntos? Olha o que diz aqui. Os desertos e os lugares secos se alegrarão. Lembra-se que nós estudamos, num dos estudos passados, que aquela cidade que existe lá no céu, a qual Jesus foi preparar, vai descer a nova Jerusalém, vai descer essa terra depois do milênio. E que aqui vai ser o centro do universo, o próprio Deus vai morar aqui conosco. E aqui então, de dentro da cidade santa, nós vamos sair da cidade e edificar as nossas casas. A cidade santa será um local onde nós teremos como se fosse a nossa casa dentro da cidade. E então edificaremos as nossas casas nos campos, tá bem? Só que os locais hoje que são desertos, olha o que diz aqui em Isaías 35, verso 1. O deserto e os lugares secos se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Olha que lindo! Abundantemente florescerá e também exultará de alegria e romperá em cânticos. A glória do Líbano se lhe deu e a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Não é muito bonito isso? Agora observa mais um detalhe aqui no verso 5. Olha que bonito. Haverá doentes na nova terra? Você acha que vai haver pessoas doentes ali? Olha o que o Senhor Deus diz para nós. Veja o verso 5. Então os olhos dos cegos se abrirão. Olha que coisa linda! Se há alguma pessoa que está me ouvindo e não teve o privilégio de ver. Meu querido, estão contados os dias para que você possa enxergar. Bendito seja o nome do Senhor! A Bíblia diz que não haverão cegos no céu, que os olhos dos cegos se abrirão. E os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Bendito seja o nome do Senhor Deus eterno! Nós não teremos de forma alguma os sofrimentos que temos aqui. Continua! Então os coxos saltarão como o cervo e a língua dos mudos cantará. Bendito seja o nome do Deus eterno, que faz tudo correto, tudo perfeito. Essa é a promessa do Deus. Do Deus que eu creio, do Deus que eu confio, do Deus que eu espero, do Deus que eu amo. Do Deus que disse que vai voltar e vai voltar mesmo daqui uns dias. Que quer nos dar a nova terra como herança. A herança que Ele vai dar para o Seu Filho. A herança que Ele quer dar para aqueles que Ele quer, que chamem Ele de Pai. Não é grandioso isso, queridos? Observe esses detalhes relacionados a esta verdade. Águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Fantástico, não é? Bendito seja o nome de Deus! Agora olhe o versinho 24 aqui do Isaías 33. Passe para Isaías 33, verso 24. Tem mais um detalhe bem bonito para você poder aprender. O que diz aqui? Nenhum morador de Sião dirá, estou enfermo. E a iniquidade do povo que aí habitar será perdoada. Olha que coisa interessante. Nunca mais hospitais. Terão acabado para sempre os hospitais. Você já pensou isso? Existem algumas profissões que não vão existir no céu, queridos. Nós não precisaremos de médico, porque estarão conosco o grande médico. Nem enfermeiros, nem fisioterapeutas, nem advogados. Veja só que interessante, a maior parte das profissões que temos aqui, nós não usaremos no céu. Nós viveremos para sempre, num lugar onde tudo é para sempre. Observe também onde a Nova Jerusalém virá. Apocalipse 21, verso 3. Dê uma olhada nesses detalhes de Apocalipse 21, verso 2 e 3. Onde a Nova Jerusalém virá? De onde? Apocalipse 21. De que lugar que ela vem? Apocalipse, capítulo 21. Dê uma olhada, por favor. Verso 2 e 3. Vamos lá. Para que você possa encher o seu coração junto comigo. Diz o seguinte. Achou? Eu também encontrei. Diz o seguinte. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, enfeitada como uma noiva para o seu noivo. Olha que coisa linda. Ela descia de onde? Do céu. Ela vinha do céu. Isso não é fantástico? Descia ataviada como uma noiva para o seu noivo. Não é muito lindo? E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles. E eles serão seu povo. E o próprio Deus estará com eles. E este será o seu Deus. Olha que coisa linda. Já imaginou? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo morando conosco. Esta é a promessa da Bíblia. E quem estará na cidade junto com ele? O próprio Deus. Isso é o que a Bíblia diz aqui. Essa é a realidade. E como que eu posso estar lá? Como que você pode estar lá? Você pode estar pensando isso agora. O que eu preciso fazer para estar morando nesse local? Para fazer parte desse tipo de reino? Como que eu posso estar nesse lugar? Dê uma olhada que coisa linda em Salmo 24. Vá correndo por favor em Salmo novamente. Salmo capítulo 24. E você vai ver que coisa linda que Deus descreve. Da atitude daquele que vai estar morando para sempre com o Senhor Deus. Achou? Salmos capítulo 24 verso 3. Eu vou ler com você. Diz assim. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega sua alma a vaidade nem jura enganosamente. Olha que coisa linda. Ser puro de coração. Ser puro de mente. Isso não é muito bonito? Isso não é especial o que Deus preparou e planejou para você? Queridos, mas nós não vamos ser puros de mente só quando chegarmos lá. É preciso sermos puros aqui para que Deus possa nos levar para morar naquela terra. Naquele local. Mas também tem mais um detalhe que a Bíblia fala. Quem vai estar no santo monte dele? Volte para trás um pouquinho em Salmo 15. Salmo 15 dá a descrição para nós de quem é que vai morar no santo monte de Deus. Leia comigo. Salmo 15 verso 1 em diante. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí vem dando a descrição. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. E de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, não faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos o repobro é desprezado, mas que honra aos que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz estas coisas nunca será abalado. Percebeu? Que a vontade de Deus para todas as pessoas da terra, para aqueles que estão aqui, é que vivem uma vida pura e santa, a mesma que vai viver no céu? Estas pessoas com estas qualidades vão habitar no santo monte de Deus. Você gostaria de ser assim? Há poder no nome de Jesus para nos transformar assim conforme a sua imagem. Há poder no nome de Jesus para termos pessoas santificadas aqui nesta terra. Qual é o convite, o convite final das escrituras sagradas? Eu gostaria que esse convite ficasse no último estudo desta série, para que você levasse isso no coração. Abra sua Bíblia no capítulo 22 de Apocalipse. Vá no capítulo 22 de Apocalipse. É o convite final que nós temos para trazer para você hoje. Dê uma olhada, por favor, para que você possa ver o que Deus deseja para você. Aqui, Apocalipse capítulo 22, verso 17. Olha o que diz aqui. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Esse é o convite de Jesus para você. Não te cobra absolutamente nada. É de graça. Só quer que você entregue o coração. Aliás, o Senhor Deus só quer que você seja feliz. Porque o pecado deixa a gente muito triste. O pecado cria uma desordem muito grande. Deus quer que você tenha uma vida pura, santa, digna, de honra, para que Ele possa viver em você completamente. Você gostaria que, pela graça de Deus, estas qualidades estivessem em você? É o plano de Deus para a sua história. Ele quer colocar de novo a semelhança dEle em você. Resgatar a semelhança de Deus que um dia foi perdida. Que o Senhor Deus te abençoe. Que fortaleça você pela graça dEle. Que você procure estar dentro do plano de Deus de forma completa, profunda, integral, inteira. O Senhor Deus tem mais para a sua história e para a minha. Nos procure, por favor. Nós não queremos perder o link, o contato contigo. Queremos que você faça parte do plano eterno de Deus. Que esteja com o coração cheio sempre. Muito obrigado por ter estado conosco estudando. Nos procure. Vamos estar juntos e eu vou continuar orando por você. E daqui uns dias, nós vamos estar juntos naquele lar onde nunca mais vamos nos separar ou dizer adeus. Que Deus abençoe você agora. Vamos orar juntos? Misericordioso Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que tivemos de estar estudando durante esta série toda. Eu quero te pedir em nome de Jesus que todos os ensinamentos que o Senhor nos mostrou através da palavra, da Tua palavra, possam fazer parte de nossa vida de forma tão perfeita, que nossa história ao ser contada durante os séculos e séculos futuros, Lá no céu, Senhor, possa ser uma história de vitória para o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Tuas mãos eu entrego agora, Senhor, os nossos amigos que estudaram. E que em nome de Jesus eu possa conhecê-los daqui uns dias, quando o Senhor vier nos buscar e nos levar para as mansões celestiais. Em nome de Jesus Cristo, aquele que está no lugar santíssimo e que de lá voltará para morarmos para sempre com Ele, oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você. Que possamos nos ver em breve nas mansões celestiais.